Olha, galerinha, a cadeia da Imaginext Gotham City É muito legal, galerinha Olha, aqui atrás, né, aqui atrás Ah, são as celas Aqui tem uma entrada, né, é muito legal A cadeia de Gotham City Aí aqui, galerinha, tem esse botão que a gente, ó Abrir, fechar, cortar, abrir Ai, fechar, abrir, fechar Aí aqui, ó, tem as figuras dos bandidos, ó Ah, o Mr. Freezer, ah, o Charada, ah, o Coringa, ah, o Pinguim É muito legal, galerinha Aqui, a gente abre a porta Ai, papai regia, como é que abre? Abre aqui, acho que deve ser aqui, ó Calma aí, calma aí, vamos abrir Ah, eu não sei como é que abre Essa porta aqui, abre essa porta aqui Ai, ai, abriu Aí a câmera pode entrar aqui Câmera, por favor Cadê a de Gotham City? Abre a porta É muito legal, galerinha Esta cadeia é para prender os caras maus Mas a cadeia está vazia O que está acontecendo? Porque a cadeia está vazia Eu sou o Coringa A cadeia está vazia porque os heróis foram atrás de outros caras maus Eu sou o Benny O inimigo do Batman Imaginete E aí, Coringa, tudo bem? Tudo bem, Benny? Ok E a cadeia está vazia? Perfeito, Benny Ah, então eu vou ficar aqui do seu lado, Coringa Eu sou o Lex Luthor Vocês me viram no filme Batman vs Superman? E aí, Benny? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Lex Luthor E aí, Coringão, tudo bem? Tudo perfeito, Lex Luthor Ah, perfeito A cadeia está vazia Ninguém mais vai ser preso nesta cadeia Amigos, amigos Lex Luthor Amigos Benny, Benny, Benny Fale, Coringão, fale, Coringão Nós temos um trabalho Fiquei sabendo que a família Simpsons Ah, aquela família Simpsons O Romy Simpson e o Bart Simpson e aquela família Chegaram aqui Nós temos que detê-los Nós temos que pegar eles Muito bem, Coringa Excelente ideia Vamos pegar os Simpsons Mais amigos? E os heróis? E se os heróis aparecerem? Benny, não se preocupe Não tem herói aqui Todos os heróis saíram Estão fora Agora é nossa vez O mal vai vencer Eu pergunto Quem vai pegar os Simpsons? Pode deixar, pode deixar, Coringão Eu sou o Benny Eu vou pegar os Simpsons E o que nós vamos fazer com os Simpsons? Benny, Benny, Benny Vamos aproveitar que a cadeia está vazia E vamos dominar a cadeia Vamos prender os Simpsons na cadeia Vai lá, Benny E prenda os Simpsons Ok, Coringa Eu vou pegar os Simpsons E vou colocar ele na cadeia Vou começar Pelaquele Bart Simpson Ele vai para a cadeia E não vai ter nenhum herói Para salvá-lo Olha o avião Airbus A380 Sobrevoando o mundo dos brinquedos Vamos pousar Ai, ai, ai Eu sou o Bart Simpson Ah, que legal O avião Ah, eu adoro ver avião voando Ah, que legal Finalmente chegamos no mundo dos brinquedos Achamos até a nossa irmã Ah, Maggie Ah, Maggie Você tinha sumido Mas nós achamos você Agora a família está toda reunida Ai, eu sou o Bart Simpson Cadê meu skate? Papai, papai, papai Papai, 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 papai Fala, Bart O que é que você quer, meu filho? Ai, papai Eu quero dar uma volta por aí Andar de skate, passear Quero conhecer tudo aqui na casa do papai Regi Rascar Mas, meu filho Cuidado A gente acabou de chegar Ô, Home Não é perigoso, não O Bart andar por aí A gente nem conhece A casa do papai Regi Ô, Marge Fica preocupada, não O Bart sabe se cuidar Ai, Home É isso que eu fico preocupada Quando você fala que o Bart sabe se cuidar Você sabe que o Bart é assim Meio bagunceiro, né? Ai, ai, eu sei Mas ele está ficando mais responsável Então, pai Ai, eu posso? Eu posso passear por aí? Vai, meu filho Mas cuidado Cuidado Não fale com estranho, hein? Nunca fale com estranho E não aceite nada de bala Doce de estranho Ouviu, meu filho? É isso mesmo, Bart Nada de falar com estranho E nada de aceitar bala Doce de estranho Criança nunca deve Falar com estranho Ou aceitar bala E doce de estranho Pode deixar, mamãe Pode deixar, papai Não vou falar nem com estranho E nem aceitar bala Nem doce de estranho Ah, vou andar pra aí Eu sou o Bart Ih, olha o Mimeão Tudo bem, Mimeão? Ô, Bart Tudo bem? Seja bem-vindo ao mundo dos brinquedos Ah, que legal, Mimeão Eu vi seu filme E o meu malvado favorito Tchau, Mimeão Agora eu vou passear por aí Eu sou o Bart E aí, eu sou o Bart O que será que tem pra fazer por aqui? Ai, olha Quanto brinquedo Ah, vou fazer muita bagunça Ah, que vida boa Brincar, brincar, brincar Eu sou o Benny Bart Simpson, você está preso Ai, ai, quem é você? Você tem uma cara muito estranha Ai, cara de cara mau Hehe, Bart Simpson Mas eu sou um cara mau Eu sou um vilão Um dos bandidos mais perigosos E agora eu vou te pegar Ai, ai Eu acho que eu não fiz uma coisa boa Estar por aí sozinho, amiguinhos Ai, a gente nunca deve andar por aí sozinho Ai, eu vou fugir Hehe, ninguém foge do Benny Eu vou pegar você, Bart Simpson Corre, corre, corre Não adianta, Bart Vou pegar você Tchá, peguei você Agora eu vou prender você Vou colocar você na cadeia Ai, ai, seu moço Mas criança Não pode ir pra cadeia Isso é proibido Ai, ai, ai Mas eu sou um cara mau E eu vou prender você E agora Pronto, eu vou colocar você na cadeia Bart Simpson Entre na cadeia, Bart Simpson Ai, ai, seu moço Cadê não pode? Eu sou criança Isso não se faz Por favor, não faça isso Pikachu, 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 Pikachu O quê? Pikachu, Pikachu, Pikachu O Bart Bart Simpson sendo preso? Não Pelo Benny? Não, Pikachu, Pikachu Não pode deixar isso acontecer Pikachu, Pikachu Pikachu, Pikachu Vai chamar o Ash Pikachu, Pikachu Chama o Ash Ash, 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 Ash O quê que foi, Pikachu? O quê que está acontecendo? Por que você está tão nervoso? Pikachu, Pikachu, Pikachu Ash, Ash, Ash Bart Simpson O Bart Simpson foi preso Foi preso Pelaquele terrível bandido e vilão Ai, o Benny E o Benny quer colocar ele na cadeia Ash, Ash Precisa ajudar Ash, precisa ajudar Bart Simpson O quê, Pikachu? Bart Simpson na cadeia? Isso não pode Isso é ilegal Crianças têm que ser sempre respeitadas Crianças nunca podem ser presas Não pode Ir logo pelo terrível Benny E o Bart Simpson É um menino bom Pikachu, Pikachu Me mostra Me mostra Onde está o Bart Simpson Eu tenho que salvá-lo imediatamente Pikachu Onde é que está o Bart? Me avise Me diga onde está Pikachu, Pikachu, Pikachu Fala Pikachu, Pikachu, fala Ash, Ash Siga, 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 Pikachu Ok, Pikachu Estou te seguindo O quê? O Benny? O que é o terrível vilão? Está querendo prender o Bart Simpson na cadeia? Renda-se, Benny Eu vou deter você O quê? O quê? Estal de Ash Do Pokémon Está querendo impedir o meu plano? Me deter? Nunca, Ash Eu vou deter você Você que pensa, Benny Peguei você, Benny Ai, não O Ash me pegou Agora é você que vai ir para a cadeia Benny Pronto Derrubei o Benny Agora eu preciso voltar E salvar o Bart Simpson Bart, Bart Simpson Você está bem? Ai, ai Ash, Ash Agora estou bem, Ash Muito obrigado, Ash Me ajude Me ajude a sair dessa cadeia Rápido, por favor, Ash Pode deixar, Bart Vou te tirar daí agora Segure minha mão Bart, vou tirar você daí Pronto, Bart Simpson Agora você está solto Muito obrigado Muito obrigado, Ash E ao Pikachu Também Se não fosse vocês Ai, ai, ai Eu não sei O que seria de mim Mas muito cuidado Bart Simpson Você deve ter muito cuidado Quando for andar Para um lugar Que você não conhece E você também Amiguinhos do YouTube Quando for andar Em algum lugar Que você não conhece Tenha sempre Muito, muito, muito cuidado Fique sempre perto Do seu papai E da sua mamãe E nunca aceite ajuda De estranhos E nem bala De estranhos Ouviu, amiguinhos? Ouviu, Bart? Ok, Ash Agora eu aprendi Nunca mais, nunca mais Farei isso Prometo a você Nunca mais andarei Por lugares Que eu não conheço Deixa eu voltar Para os meus pais Ash, muito obrigado Papai, 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 papai Fala, Bart Tudo bem? Ai, papai Nem conto pra você O que que aconteceu Ai, Bart O que que aconteceu? Falei pra você ter cuidado A gente nunca deve andar Em lugar Que a gente não conhece Mas, papai Agora está tudo bem Tudo bem Ai, 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 ai Eu sou o Ben Terdeu bandido E vilão E fui derrotado Pelo aquele Pikachu E aquele Ash Ai, o que será Que falta mais acontecer? Ai, 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 ai O que, Ben? O que falta acontecer? Cadeia Você vai para a cadeia Porque criança Criança nenhuma Merece ser maltratada Criança Tem que ser tratada Com muito carinho Amor e respeito E por isso Você vai para a cadeia Shhh Ai, ai, cadeia não Cadeia não De novo Agora é muito tarde Agora é muito tarde, Ben Cadê assim? Shhh Ai, ai, cadeia de novo É isso mesmo, Ben Entra, entra, entra Entra na cadeia Entra na cadeia Cadê, cadeia Muito bem O Ben está preso Fechar portas da cadeia Muito bem, amiguinhos O Ben está preso Mais uma vez O Ben venceu o mal Amiguinhos Seja sempre do bem Amiguinhos Respeitem sempre o papai e a mamãe E nunca se esqueçam Para vencer o mal Somente com o Ben Eu sou o Ash Amiguinhos, deixa eu ir Porque eu acho que tem outros caras maus Para aprender Se gostou do vídeo Clique no gostei E compartilhe Cadê o Pikachu? Cadê o Pikachu? Pikachu, Pikachu Ash, Pikachu aqui Então vamos, Pikachu Eu preciso de você Segura em mim Então vamos, Pikachu Ash Amiguinhos Se gostaram do vídeo Clique no gostei E compartilhe o vídeo E seja sempre do bem Porque somente o bem Para vencer o mal Tchau, gente Ahá, o Ben está preso Não seja do mal, amiguinhos Seja sempre do bem Deixa eu ir Ai, ai Eu estou preso de novo Eu prometo que eu vou sair dessa cadeia Eu sou o Ben Ai, por quê? Porque o Ben sempre vence o mal Mamãe, mamãe Me tire daqui Mamãe Tchau E aí Vamos lá.